E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês, vou fazer um tour bem rapidinho pela horta Mas o foco hoje é mostrar as minhas frutíferas em vaso Então já peço pra você, deixa like nesse vídeo Se você não se inscreveu, se inscreve no canal A gente tá com bastante novidade, sempre mostrando aqui pra vocês Tudo que tá acontecendo aqui na horta E é isso aí pessoal, vamos lá Primeiro gente, eu vou mostrar o que eu tenho plantado assim de hortaliças, essas coisas assim E depois eu vou mostrar as frutíferas, então não sai do vídeo, tá? Aqui eu tenho milho, eu já ensinei como que eu planto milho, como que eu plantei milho Eu tenho aqui meus pés de milho, estão lindos e maravilhosos Olha a folha do meu pé de milho, tá lindo, 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 lindo Ali eu tenho abóbora, abóbora espaguete Vou tutorar ela aqui na grade, assim que ela crescer Aqui eu tenho os tomates que eu plantei da casca roxa Aqui é o tomate coração de boi laranja Aqui é um girassol, um mini girassol colorido E eu plantei aqui porque eu não tenho mais onde plantar Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui Tem umas coisinhas na cena aqui meio que espontânea Ali acho que é camomila Aqui eu tenho cenoura Tenho cenourinhos aqui que estão crescendo, lindas, lindas, lindas Aí aqui atrás das cenouras Eu tenho duas cebolas roxas Que eu comprei mudinha Aqui eu tenho alho francês Depois da cebola tá tudo junto assim, gente Eu tenho quatro pézinhos de alho francês Que estão crescendo também lindinhos e maravilhosos Tá dando até um pugãozinho aqui, mas é coisa simples de tratar Nunca deu pugão aqui no meu alho francês É a primeira vez, gente Mas coisa simples de tratar Pugão acho que é a praga mais fácil de eliminar Pelo menos eu achei mais fácil Aqui é a salsa Minha mãe colheu bastante É pra fazer uma receita aqui E olha só Sobrou uma folha das grandes, gente Aqui ela tirou as folhas as maiores Como eu não sei se eu já expliquei aqui no vídeo Como que a gente vai colhendo Ela tirou as maiores E ainda sobrou uma aqui Bem grandona, gente Olha que coisa linda Ali tem uma cebola inteira Nasceram quatro raizinhas, ó Uma, duas, três, quatro Então acho que vai dar quatro cebolas ali De uma virou quatro Nessa floreira Rabanete Gente, tá bem cheia assim Mas depois eu vou ver o que eu vou fazer aqui Eu tenho mais duas floreiras dessas Que eu vou encher de terra Então aqui vai mais ou menos provisório Porque não vai caber tudo isso Mas eu tenho rabanete Tenho manjericão roxo aqui Agora tá sol, não tava sol Agora tá sol Não sei se é difícil pra vocês verem Eu tenho manjericão roxo ali O roxo O verde Eu tenho a salsa crespa aqui, ó Tá crescendo lindinha Minha salsinha crespa Aqui eu tenho alface romana Aqui eu tenho rabanete Rabanete Ali eu tenho um girassolzinho Aqui eu também tenho um mini girassol E aqui eu tenho coentro Nessa outra floreira aqui Eu tenho espinafre, gente Olha que lindo que tá o meu espinafre Logo, logo vai dar pra colher Aqui junto com o espinafre Eu tenho rúcula selvática Que já dá pra colher também Tá com as folhas bem grandes Já dá pra colher E eu tenho a cultivada aqui também Aqui no cantinho Aqui nesse vaso eu tenho o pimentão Tenho o pimentão amarelo Que já tá saindo uma florzinha aqui Tá com um pulgãozinho também Eu já tratei Esse daqui eu acho que até Algum ou outro Acho que já tá até seco E só não caíram Ficaram grudados Mas eu tenho aqui pimentão Aqui eu acho que é vermelho ou verde Eu não tenho certeza Eu coloquei vermelho ou verde ali Pimentão laranja E pimentão amarelo Já tá saindo o botãozinho É sinal que vai sair flor e pimentão Ali eu tenho Camomila Nasceu espontâneo Eu vou deixar aqui Depois eu tiro Aqui também Porque eu acho que esse vaso aqui Gente Era um vaso de camomila Então eu acho que As sementinhas aqui A planta secou E caíram várias sementinhas Aqui eu tenho outro girassolzinho Que eu não sabia onde plantar Eu coloquei aqui Aqui eu tenho um tomateirozinho Uma dica legal Gente Essa daqui é colherzinha de madeira Aí eu Tive a ideia de escrever com lápis E colocar aqui Aí eu testei Se passasse a borracha Se iria apagar E apaga Viu gente Então dá pra usar outras vezes também Até se deteriorar Então aqui eu tenho Um tomatinho cereja Comprei como moda Essa daqui de tomate cereja Ó Já tá com florzinha Aqui é um tomate ervilha Que é um bem pequenininho amarelo E esse daqui é o pera vermelho Nessa floreira aqui Minha mãe colocou uma terra Só que essa terra não é boa Gente Não foi pra frente as coisas Ela colocou umas cebolas ali Mas tá péssima 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 Então eu vou trocar a terra desse vaso Aqui eu tenho a rúcula Que eu já fiz uma colheita Já já vai dar pra colher de novo Gente Tá lindo Minha cebolinha Gente Como tá linda Minha cebolinha Cheia de flor Olha De botõezinhos Ó Tá começando a abrir E aqui eu tenho O orégano Orégano Lá É Eu já mostrei aqui O hortelã Tava lindo Enorme E meu mãe colheu Pra fazer a receita também E ainda tem Gente Vai crescer Isso daqui É assim Você arranca Cole né Igual o manjericão Eu acho que eu já coloquei aqui Como que se colhe o manjericão Fiz um vídeo Como colher o manjericão Agora vamos ao que interessa Gente Minhas frutíferas Então aqui Nesse vaso Nesse vaso aqui Eu tenho Um pé de maçã Que ele ficou seco Esse tempo todo Gente Assim Sem uma folhinha E agora Ó Essa variedade aqui Ó Essa variedade Ele ficou seco E agora Ele começou A abrir Ó Eu não sei Se esse ano Vai dar maçã Porque quando eu comprei Ela não tinha Ela só tinha algumas folhas Não tinha flor Mas Eu olhei no mercado Tinha uma Tinha uma Algumas macieiras Vendendo agora Nessa época Estavam assim Cheias de flores Agora eu não sei Se essa variedade Não é a temporada Agora dela De dar flor Mas tá aí gente Ó Abriu Então tá tudo certo Agora Gente Eu tenho um pé de Aqui em Portugal A gente chama De lima Mas no Brasil A gente chama De limão Mas eu já vi Alguém explicando Que isso daqui Não é um limão Gente Ele é um Ele se acha Um limão Mas ele na verdade Ele não é um limão Mas a gente usa no Brasil Como limão E olha só Que graça O meu pé Olha Gente Tá cheio de florzinha Cheio de florzinha Abrindo Os botõezinhos Tá cheio Tem um limãozinho Ali na ponta Uma lima Tem um Quando ele chegou Não tinha Esse botãozinho Saiu o botãozinho E agora abriu Então já já Nasceu um limãozinho Ali Tá carregado O pé Você olha assim E quando veio Gente Veio esse vaso aqui Eu troquei Ele veio O vaso Era um palmo De vaso Um palmo E tinha uns Trinta centímetros De altura Ou seja Ele é enxertado Dá pra ver aqui E a mulher Falou assim pra mim Pode deixar aí mesmo Nesse vaso Que ele vai dar limão Da mesma forma Só que eu Preferi trocar Pra que ele possa Se desenvolver Né gente Dá pra ter frutífera Em vaso pequeno Dá gente É possível sim Tem gente que fala Que não dá E dá sim E eu vou mostrar No fim desse vídeo Um pé de pêssego Que eu comprei Gente Que vocês vão ficar De boca aberta Agora O que que eu tenho Aqui do lado Minha lindeza O meu xodó É o meu pé De mirtilo Gente Isso é caríssimo No Brasil Comi muito Quando eu tava Quando eu morei no Chile Porque lá é comum E é barato E aqui também Olha só gente Só que eu achei Até mais barato No Chile Do que aqui E aí eu tenho Agora uma árvore Gente Eu já tinha um pé De mirtilo Só que ele tinha morrido Ele também não tava Num vaso muito grande Não Bem baixinho tava E assim ó Tá carregado Tá carregado Tá carregado Olha Que lindo Carregado Meu pé de mirtilo Eu tô ansiosa Pra colher Mirtilos Agora tá saindo folhinhas Também Quando eu comprei Quase não tinha folhinhas Não sei se é porque Eu troquei de vaso E ele gostou Dar da terra É dele mesmo Dar folhinhas Agora Mas tá dando folhinhas E os frutos Já tinham bastante frutos Mas não tinha tanta folha Agora tá dando folha E eu tô assim Ansiosa pela colheita Eu vou mostrar tudo Pra vocês também Então se inscreve no canal Pra vocês não perderem Tá E é isso gente Ó lindo 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 Meu pé de mirtilo Agora virando aqui Primeiro vamos aqui Nessa árvore aqui Na minha cerejeira Eu já mostrei pra vocês Gente Ela cresceu Aí eu falo Ai o que que aconteceu Com a sua cerejeira Gente Ela secou Ó Ela tava bem grandona Ela tava bem grandona Essa madeirinha dela E aí ela secou Ela secou E eu falei Ela morreu Tava até machucada Que eu raspei Pra ver se tava verde E tava assim Ruim gente Eu não sei se ela morreu Aí eu falei Não vou raspar mais pra baixo Aí aqui tava meio verde E aí quando eu raspei Um pouco mais pra baixo Aqui tava verde Então ou seja Eu ranquei um pedaço dela Que tava seco Aqui Até aqui E deixei Pra ver o que que ia virar Aí Tinha esses galhinhos aqui Na ponta tava seco Eu arranquei E brotou gente A época dela agora Ela brotou aqui Bem na Nessa parte aqui Onde foi feito O enxerto E tá brotando aqui E eu espero Que eu colhe Pelo menos Uma cereja Aqui gente Eu já colhi Cereja desse pé Achei que ele tinha morrido Mas eu não desisti dele É Fiz uma técnica Aqui que eu vi também Tô testando Nessa técnica Pra ver se é verdadeira Pra ver se Se ela Se ela reage De alguma forma Então é isso Ali tem uma cebola Que parece que vai sair Uma flor aqui também É maçã Tem um pezinho de maçã Que minha mãe plantou Pela semente Cresce super rápido Gente Muito fácil De fazer E aí eu tenho aqui Um pé de louro É o xodózinho Da minha mãe Que ela comprou um pé de louro Olha só A gente coloca ele no vaso Maravilhoso gente Usar o louro assim É melhor do que usar ele seco Uma folha dessa Assim eu ponho no feijão Fica maravilhoso Agora eu vou mostrar pra vocês O meu outro xodó Vocês tem ideia do que é isso? Isso minha gente É maracujá banana Olha só Ele ainda não tem fruta Ele tá enramando aqui Ó Ele é assim ó Tá vendo? E ele vai enramando Igual o outro E assim ó Ele foi subindo Eu coloquei ele Troquei de vaso Ele veio num vaso também minúsculo Gente Minúsculo Coloquei ele num vaso maior Coloquei esterco Coloquei substrato E ele tá crescendo Desde o dia que eu plantei Ele tá crescendo aqui E aí eu falei Meu Deus Onde eu vou parar Gente Não tá tendo mais espaço Aqui pra mim Ó E eu ainda tô pensando Em colocar duas Dessa daqui Aqui Gente Daqui a pouco Não dá pra eu andar aqui É só o espaço De uma pessoa mesmo Mas eu quero essa varanda Assim cheia Gente Cheia 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 Então é isso gente Ó Esse varal aqui Eu parei de usar ele Parei de usar ele Porque eu vou fazer um E coloquei o maracujá Nesse canto Justamente porque eu quero fazer E fazer ele subir E vou dar um jeito De ir enramando ele aqui Ó Pra quando eu for nascer o maracujá Ele vai ficar pendurado aqui Porque eu não tenho onde colocar Então eu vou me virar do jeito que dá Gente Eu sou assim Eu vou tentando E no fim sempre dá certo Então é isso aí gente Essas são as minhas frutíferas Eu estou muito feliz Eu ainda tenho mais planos Pra frutíferas aqui Sim Não tem espaço Eu já sei Compartilha Mostra gente Pra quem fala assim Ai Não dá pra ter fruta em vaso Mentira Mostra esse vídeo gente Mostra esse vídeo Pra quem fala que não dá Olha só Todas essas frutíferas aqui Elas vieram num vaso menor Do que elas estão Eu coloquei assim Porque vai ficar um tempo assim Nesses vasos Eu não vou mudar Ai gente Não acabou não Eu tenho um negócio Pra mostrar pra vocês Tá aqui pessoal Que eu queria mostrar pra vocês É o meu pé de pêssego É essa variedade E eu estou muito feliz Quando eu comprei ele no mercado Gente Ele estava cheio de flor Acho que faz duas semanas Que eu comprei Ele não tinha nada Ele só tinha flor Dá uma olhada Como tá Olha gente Olha só isso Que coisa mais linda Ele estava cheio de flor Aqui tem até um pouquinho Ele estava cheio de flor E ai Tinha uns botõezinhos Assim ó Ele veio todo assim A florzinha Com já um pêsseguinho Bem pequenininho Igual esse daqui ó Com pêsseguinho Ai eu olhei pro meu marido Olha Se tá com flor É porque Sinal que vai vir os frutos Mas será que vai dar? E mesmo assim Vamos levar Porque do mesmo jeito Que a mulher me indicou Pra deixar o limão Dentro do vasinho Ela falou que dá Ai eu falei assim Bom Se ela falou Que um pé de limão Daquele tamanho Num vasinho dava Então é possível Que um pêsseguinho Também dá Gente olha o tamanho Da minha mão E olha o tamanho Desse vasinho aqui ó Vai falar que não dá Olha só gente Ó Olha isso Vai falar que não dá Pra ter fruta em vaso E ai gente ó Passou Passou duas semanas Duas semanas E tá carregado Olha que gracinha Olha o pelinho dele ó Muito fofinho Tô muito feliz Tô muito feliz Eu vou trocar ele De vaso também Então Essas são as minhas Frutíferas Esse é o tourzinho Pela horta Espero que vocês Tenham gostado Eu tenho planos Tenho muitos mais planos Aqui pra horta Não deixa a gente Nos acompanhar Mais uma vez Eu falo Deixa um like aqui Pra ajudar a fortalecer O canal Comenta o que vocês acharam E Até a próxima Pessoal Um beijinho Tchau 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 E aí